Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Lispy de hoje pessoal Estou treinando aqui pra vocês gente mais um vídeo de Ark Survival pessoal Hoje eu estou aqui no meu Ark Time Microsoft No The Center Na minha casinha Comemorando aqui gente o Halloween Que finalmente chegou Aqui as coisas, os itens, tudo Aqui no console, no PC também Então, vamos lá Deixa eu tirar aqui, isso aqui, pronto Bom gente, já comecei aqui com o meu bebezinho Meu flash, ele está com a fantasia do ano atrasado Retrasado Enfim, já tem tempo que eu tenho ele com essa fantasia aqui de Halloween De esqueleto Detalhe que ele não é alfa, tá? Essa fumacinha aqui vermelha que está saindo dele é porque eu tenho casal Mas olha, se fosse um alfa ia ficar muito top E eu já comecei aqui, junto com meus enfeites Enfeitei aqui a casa Já para o evento Coloquei aqui, ó Um espantalho E vier de fora Toma um susto Coloquei aqui dentro também Aqui na porta de casa Ah pessoal, esse meu lobinho aqui, ele está Desse jeito porque Vou mexer nas configurações Mas aí, ó Ele agora está Recuperando a vida Ainda bem Tem comida Aqui no inventário dele também tem no coço Bom, vamos lá pessoal No vídeo de hoje Eu vou mostrar para vocês Como fazer para sumonar Esses itens aqui, ó E eu vou mostrar no ar aqui da Microsoft, né Porque assim Funcionar aqui Também funciona Nos consoles também Com certeza no PC, né Que virar no PC Então vamos lá Já peguei aqui os comandos Já estão aqui, ó Vamos começar sumonando aqui O espantalho Para poder fazer as nossas roupas Tudo Roupa, máscara Agora as abóboras Por sinal, eu quero ver depois Se eu posso usar a abóbora também Como enfeite E por último Não, por último não Penúltimo aqui o osso Que é uma coisinha meio difícil de achar, né Deixa eu ver aqui É os túmulos Pronto Sumonei tudo Sumonei logo 100 De cada Já não tem como eu passar, né Porque aqui está cheio Isso aqui Eu já tinha feito o teste, tá Mas eu quis fazer o teste de novo Eu tenho certeza que Era Esse aqui o comando Certinho para passar para vocês Agora vamos lá fazer as nossas roupas É bom ter bastante Porque essas roupas aqui E esses emotes É tudo caro, gente Ó 50 osso 35 5, 10 Tumba Melhor lápis, né Ó Esse negócio aqui não é barato não No evento Para você fazer isso aqui Sem sumonar as coisas Você sofre Por sinal Eu vou dar uma olhadinha Por aqui pelo console Ainda não Vi se aqui está aparecendo Esses itens Vamos ver também Olha Eu fiz aqui Minha Pantada de cabelo Sem cabeça Cabelo de abóbora Máscara do Jason Os biquíni Vamos embora Os emotes Tem emote novo aqui Passa tudo Já está faltando Pera Tá faltando o que Eu sabia Que era esses osso Esses osso aqui É o que mais consome Não Volta Parece que eu fiz besteira Pronto Agora sim Já fiz o grito Vou pegar aqui O resto das roupinhas Vou pegar um doce também Esse vermelho aqui Que eu estou curioso para ver O outro O verdinho Está na cara Que ele é abóbora Mas esse vermelho Eu não sei não Ó Tem um zeta novo Deu para fazer quase tudo Ficou faltando só essa blusa aqui Eu sou de mais ossos Pronto Pronto Tá feito Vou fazer aqui Chibis Biscoito Agora eu só vou fazer Chibis Biscoito Chibis Biscoito Mas se bem que eu estou pensando Eu estou pensando E depois Eu vou fazer Mais disso aqui Para deixar guardado Para quando Ele não puder jogar De dois de novo Tá vindo um chibis Diferente Ah Esse aqui eu já tinha visto Esse aqui a gente já sabe Quem é Megalânia Esse eu não sei Se eu já vi O alce Esse eu não vi Vamos ver Manta Não é isso Eu já vi Acho que já Tá faltando osso ainda Nossa Para fazer o Chibis Você precisa de tudo Olha Cinco abóbora Cinco espantalhos Cinco lápis Vinte Osso de dinossauro Vamos fazer aqui Mais biscoito Para colorir Vamos fazer a festa Deixa eu comer aqui Nos amores E já vamos experimentar Aqui as roupas Deixa eu ver Essa blusa aqui é de que Ah é da Reaper Nossa que legal Gostei dessa blusa Achei bem bonita Com certeza Ficou bem legal Ficou com a cara mesmo Realmente combinou com a Reaper Essa blusinha Olha Vai Tô só no estilo Deixa eu tirar aqui Minha blusinha Para poder A gente ver melhor Olha Top Maravilha Vamos ver agora O biquíni Eu acho que também É da Reaper Nossa Já ia colocando Na cabeça Olha E não falei Que era da Reaper Olha É a cabeça dela Tem um montão Aqui De cabecinha Olha Olha aqui Ela tá rugindo E foi aqui Gostei 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 Esse biquíni Aqui Ficou bem da hora Vamos ver Agora Das abóbora Isso aqui é novidade Esses outros aqui A gente já viu Mas vamos ver De novo Talvez tenha Tido alguma mudança Olha só Esse aqui Eu tô na dúvida Essa novidade também Realmente Esse aqui Eu fico na dúvida Olha Tem uma esteia de aranha No fundo E um monte Que cabe de abóbora Bem legal Esse aqui Eu acho que Eu não sei Os dois são muito Dímidos Eu não sei Então eu vou ficar Usando da Reaper Ou esse Dá vontade De usar os dois Olha Esse aqui É o do 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 Rex Tem um montão De biscoito Aqui É biscoito Isso aqui É biscoito Um montão De doce Ele aqui Com animal E aqui Também Aqui Tá meio Cobrindo a cara Com a Mãozinha Às vezes Eu tava Coçando o nariz Vamos ver Esse aqui Se eu não me engano Esse aqui É de De mosquito Eu tô Viajando Demais Esse aqui É de mocego Aí não falei Um montão De moceguinho Bem bonitinho Esse aqui também Mas esse Eu já usei No evento passado Então Eu vou usar Um dos novos Não Não Pera Cadê Minha Vou colocar Aqui A máscara Do Dino Vixe Maria Não Mas o cabelo Tem que sumir Jogo Poxa Esse aqui É de aranha Já tinha Ele Pera Agora eu tô na dúvida Eu não me lembro De ter essa cara aqui Não Ou atualizar Ou eu nunca vi Isso aqui Ou é novo mesmo Agora eu fiquei na dúvida Mas eu vou ficar usando Esse aqui Das abóboras Pera Meu controle Tá meio doido Pronto Coloquei Finalmente Tirar aqui A máscara Do Jason Vixe Fiquei com a cabeça De abóbora Nossa Tô combinando Olha só Esse aqui É o do cabelo Sem cabeça Nossa Moleque Mano Já imaginou Não Eu vou Eu vou fazer uma espada Eu vou fazer uma espada Tem que fazer uma espada O Jogo tirou Meus engrama De novo Deixa eu ver Tem como fazer espada Deixa eu ver Cadê a espada Eu tinha esquecido Do meu O meu aqui tá em inglês Não consigo mudar E pra português Pelo menos Esse aqui Da Microsoft Do PC Eu consegui Tem que pegar os engramas Todas em inglês Aqui a espada Tem como fazer ela Tem como Moleque Eu vou fazer Deixa eu ver aqui Roupa de couro Será que a de couro Fica boa Ou é melhor eu pegar A... Não Ele adotou Não Não tem como fazer Ela aqui Então vamos fazer De couro Mesmo Já peguei aqui Tudo dela Será que o chapéu também Aqui Tá faltando só madeira Pra fazer Uma madeirinha Pera Eu não peguei a madeira Eu peguei logo tudo Vamos fazer aqui A nossa espada É hoje Que eu vou virar O cavaleiro sem cabeça Roupa de couro Preciso de fibra De couro Fibra Eu tenho bastante Couro Aqui Tá meio difícil Deixa eu ver Ah aqui eu tenho muito Nossa Eu tenho couro Pra dar e vender Pronto Roupa feita Minha blusinha Também já tá aqui Pera Pronto Equipei Espada na mão Falta só um cavalo Agora Ih Já ficou de dia Deixa eu ver Cadê meus cavalos Tem aqui esse meu Ecos Também tem o unicórnio Que tá lá em cima Ah não Tem outro aqui embaixo Olha moleque Olha a moral Pera Bota a espada em mão Agora sim Olha só isso Isso sim Ah moleque Eu vou fazer isso aqui De noite mano Que da hora Tá valendo Sem cabeça Moleque No caso aqui Seria a amazônia Sem cabeça Nossa Se meu unicórnio Fosse negro Ficaria Perfeito Vamos Dar um docinho Aqui pra ele Acho que vou dar esse aqui Nossa Meu unicórnio Tá cheio de coisa Ué Ué Unicórnio Unicórnio Mudicou Ih gente Parece que o unicórnio Mudicou não Ixi Pera Mais uma vez Gostou de fazer isso Ah moleque Que top Pronto Pronto Vou ser o cavaleiro Sem cabeça Nesse Halloween Não Peraí Guarda a espada Porque é perigoso Sem querer Dar uma espadada Aqui nos bichos Aí depois Eu vou chorar Isso aí que tá chorando É da minha casa Também Que eu ia dizer Vixe Tô com goteira Pera Minha escadinha Tão pronta Então pronto Pega Vou guardar Isso aqui rapidinho Pra não estragar Vou fazer Mais biscoito Pra dar pro gino Vixe Tô guardando A medo ferreiro Pronto Agora sim Tô guardando No lugar certo Mas agora Fiquei besta Eu não sabia Que o unicórnio Não podia ficar colorido Ô jogo Por que que Não pode colorir O unicórnio Vamos dar um Biscoitinho Aqui pra luna Desce aqui Ô louco Olha só A moral da minha luna Esse aqui É o marido dela Vamos dar um prédio Também Vou mudar Esse aqui Nossa Mano Ficou bonito Mas assim Não tá muito Falando na mão Não Quem tá mais Forinha aqui Ai Luna Vamos ver Vamos ver Vamos ver o baby A gente é parecido Com o da luna Ficou bom Os cruzes ficaram ótimos Que beleza Maravilha Que família linda Que família linda Essa aqui O cavalo O cavalo sem cabeça Trocou O cavalo Com o rapitor É uma pena Que não dá pra colorir O unicórnio Já imaginou O unicórnio Todo colorido Gente Ia ficar muito lindo Ah pera Eu não fiz ainda o teste Com as abobras Pra ver se tem como Colocá-las no chão Tem como colocar no chão Bota no chão Bota aqui uma E outra Agora eu tive uma ideia Depois eu vou fazer No próximo vídeo Eu vou fazer isso Vamos ver se tem como Se tiver como Vai ficar muita hora Esse Halloween Como é que eu nunca Pensei em isso antes No próximo vídeo Vamos ver se é possível Olha Ficou legal A decoração agora Melhor eu voltar Pra dano de carro Porque eu tô morrendo de frio Me confundou O biscoito Não Tá faltando as lápis Tá aí as lápis Tá faltando agora Só o fogo Tá aí o fogo E agora vamos fazer o docinho Vamos fazer pra fazer dois? Ah, precisa de mais lápis Não é problema Tá aí as lápis E pessoal Vocês viram que Tava de noite E a gente não ouviu Nada Do Dodorrex Anoiteceu Amanheceu E nada Aqui no console Até agora Eu não vi ele Depois eu vou entrar No PC E a gente vai ver Se ele vai aparecer Ou se ele só vai aparecer Quando for Halloween mesmo Quando for o dia Espera O que é que eu vou dar doce agora? Eu tive uma ideia Meu G-Dragon Vamos dar um Não sei porque que ele deu esse nome pra ele Vamos dar aqui um docinho pro meu bebê Nossa, esse aqui foi o que mais mudou Galera Meu G-Dragon De branquinho Leitinho Foi pra Violeta Olha que lindo Nossa Ficou muito lindo Ai tá apaixonada Olha que beleza Olha a moral do meu bicho Ficou muito chique Ficou top demais Moleque Treme tudo Uhul Acho que eu vou dar um agora pro bombom É bombom? Não, esse aqui é docinho Hum, vou dar esse aqui Eita o narizinho Olha só Como é que ficou o narizinho Galera Nossa, ficou uma gracinha Deixa eu ver A calda mudou Mudou também Nossa, galera Eita, pronto Ó, o bombom ficou com o ciúme Ele também quer um doce Olha, docinho ficou top Agora realmente A docinho tá com carne, docinho Nossa, eu não tenho orgulho Pra minha cara Hum Vou dar esse aqui Ó, ficou do... Ficou do mesmo jeito da docinho Só ficou mais claro Opa, pera Deixa eu ver a caldinha Mudou Mudou mais ou menos Ó, o rosto tá mais... Deixa eu ver Tá no peito também? Não Também é uma larinjinha Nossa, meu doido Estão tudo combinando, ó Tá parecendo com o meu Umas a amora Ó, meu lobinho Esse aqui Eu acho que não tem doce, não É, não tem doce, não Mas não vou dar doce pra ele, não Ele já tá no clima aqui de... Halloween Vamos dar pros... Pros ursos Vou dar pra esse aqui Nossa, tô indecido Vou dar pra todo mundo Vou dar docinhos pra todo mundo Quero ver todo mundo aqui nessa casa Colorido Olha Dá pra fazer Paco de rex Moleque Ficou lindo Na moral Meu tio acolheu, hein Agora vamos ver O porfinho E a porfinha Vamos dar esse aqui pra eles Hum É, não mudou muito não Só que ficou com uma cara de mal Vamos ver a porfinha Vamos dar esse aqui pra ela Vamos ver se ela vai mudar muito Ué Ficou preta Gente, o doce Eu também tinha detalho vermelho Ela ficou toda preta Ué Entendi Bom, tão combinando Hum Como será que ela vai ficar com esse doce? Não mudou muita coisa não, viu Nossa, o Raptor aí tem uma cara de psicopata Tem uma cara de mal, ó Nossa, já imaginou você ver isso aqui na vida real, mano? Acho que você primeiro tomava um susto Não É, você tomava um susto e ia correndo Depois eu vou dar doce pra esse aqui também Ainda tem muita gente aqui em casa pra deixar colorida Bom, pessoal Vou deixando esse vídeo por aqui Se eu estiver gostado desse vídeo Eu colorindo aqui todo mundo Fazendo aqui as roupinhas do evento Não esquece de deixar aí o seu like Compartilhar com todo mundo que você conhece Se inscrever no canal se não for inscrito E ativar o sininho Pra receber todas as novidades aqui do canal Tá bom, pessoal? Bom Grande beijo Grande abraço E tchau, garim Até a próxima Fui!